Esse é o martelete GBH-180LI, que é o martelete completo, que tem diversas funções. Ela tem a função de furar ou parafusar, né? Furo com martelete. Nessa posição você direciona a posição do seu cinzel que você vai colocar aqui. E aqui a função rompedor, que ele só vai para frente e para trás. Como ele é uma ferramenta muito versátil e também bem potente, eu senti falta de um mandril para conseguir acoplar, por exemplo, brocas para aço, para no caso fazer um furo em metal que seja o metal mais duro e que exija mais da máquina e essa máquina é potente. Ou então poder usar as minhas brocas de vidya de diâmetros menores, como por exemplo essa ou essa aqui. No vídeo anterior, a gente trocou o mandril desse carinha aqui, a FG-3006, por um mandril metálico. E no vídeo de hoje eu vou mostrar um mandril de meia polegada com adaptador para a gente conseguir colocar aqui no martelete. E o mandril é esse carinha aqui. Inclusive eu estou deixando o link aqui na descrição e também no primeiro comentário. O mandril metálico é bem na linha do outro mandril que a gente mostrou anteriormente, só que aqui ele tem o furo para eixos de meia polegada. E aqui a abertura também para até, ele tem a inscrição aqui, brocas de 13 milímetros ou meia polegada. E o adaptador é esse aqui, vamos tirar do plástico. Ele tem um eixo de meia polegada, parafuso aqui de rosca esquerda. Então tem que fazer assim para soltar, né? Tem como fazer o movimento de apertar. Aí beleza. Então se você quiser colocar esse mandril aqui numa parafusadeira, furadeira de meia polegada, é só seguir as instruções do vídeo anterior. Aliás, dos vídeos anteriores, eu fiz já essa troca em dois vídeos, que vai funcionar do mesmo jeito. E nesse caso aqui, ó. A gente vai vir aqui. Aqui a rosca direita, normal. E como a vibração aqui é alta, você pode vir aqui com a chave de boca e dar uma apertadinha para ajudar a não soltar. O parafuso aqui, você vai inserir aqui no furo. Vai fazer o movimento sentido anti-horário, como se você estivesse soltando, mas aqui ele está apertando. Chegou no final, você dá uma apertadinha, não precisa ser muita coisa. É só para ele travar. E beleza. Aí para inserir, ele tem o adaptador SDS aqui. Você vai colocar aqui, vai achar a posição. Aí ó, está pronto. Aí agora você tem um martelete com mandril de furadeira. Isso aqui, para fazer um furo de diâmetro grande em aço, ajuda bastante. Então é isso aí, fica mais essa dica. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal. Um grande abraço e falou! Um grande abraço e falou!